Hoje, 6 de maio, quinta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 95, 96, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Cantai, ó Senhor Deus, um cântico novo. Cantai, ó Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. O salmista de hoje, nessa primeira estrofe, fala três vezes sobre o verbo cantar. E depois ele ainda diz, cantar um cântico novo, que no dia de hoje expressemos o nosso louvor, a nossa alegria, o nosso júbilo, cantando a Deus. Como eu já falei em outro programa, o cântico é próprio do amor. Quando nós amamos, nós temos vontade de cantar. E por isso que a liturgia deve ser sempre cantada, celebrada. E uma forma de fazer isso de mais especial é através dos Salmos. Quando nós cantamos os Salmos, nós expressamos esse afeto amoroso no louvor a Deus. E obedecemos a outra regra fundamental. Os Salmos foram escritos para serem cantados. Não foram escritos para serem recitados, apesar de ser um poema. O povo de Israel, o povo da primeira aliança que Deus escolheu, desde Abraão, Isaac e Jacó, para celebrar as grandes intervenções de Deus na história, quando libertou do Egito. E todas as intervenções de Deus sempre cantavam os Salmos. Isso no templo, nas sinagogas. Sempre expressando esse louvor alegre, jubiloso e afetivo a Deus. E devemos fazer isso cantando um cântico novo. O cântico novo é muito mais do que simplesmente uma melodia nova. É uma vida nova. Santo Agostinho, quando fala do cântico novo, ele diz, só um homem novo pode cantar um cântico novo. E a Páscoa é o tempo da renovação. Cristo morreu numa cruz e ressuscitou para nos fazer homens e mulheres novos. É esse o nosso chamado. E é essa renovação interior, quando nós vivemos a Páscoa com intensidade e profundidade, que gera no nosso coração um cântico novo. Que neste dia, a nossa vida seja um cântico novo de louvor a Deus. A nossa vida na obediência aos mandamentos, no amor ao próximo, no serviço aos que necessitam, no cumprir bem, tudo aquilo que é da nossa responsabilidade. É esse o cântico novo que devemos dar a Deus. E assim concluímos o nosso programa, rezando mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 95, 96, que diz, Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Amém.